Música 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 Hoje nós vamos inventar a moto Hoje nós vamos fazer um Repolho refogado com carne Manudisco Daí nós vamos estar usando um pedacinho de salame Salame mesmo Não é calabresa salame de porco mesmo Um pedacinho de paleta Tudo pouca receita Que é só pra mim e pra Simone Umas 300 gramas de repolho 3 dentes de alho Cebola e tomate E lá pro final um temperinho verbo E os temperos que eu vou usar Eu vou dizer pra vocês depois Isso aí Começar o disco já está meio quente Vamos largar aquele fiozinho de óleo esperto E daí Vamos largar aquele dentinho de alho Pra ele fritando É muito importante O alho está Dar aquele gostinho Toda aquela comida que a gente está fazendo E aí o que vocês andam fazendo por aí Nós andamos meio enclausurados Nós estamos vivendo bem graças a Deus É isso aí Boa noite pessoal Estou aqui ó De cameraman hoje Vou deixar ele falar com vocês hoje aqui Tá bom? Olha o cheirinho Coisa boa Que é o cheiro do alho Por mim eu colocava mais alho né Mas é pouca gente Daí a comida fica muito forte Com o Simone Olha o disco está aí Aqui o fogão é preto Olha o disco é esse Disco de arado Que é lá que a gente fez os bifes esse dia O alho Agora vamos largar O salame Pra dar aquele Aquele tchau também Quando não tem bacon A gente usa salame Porque não tem cão Caça com gato Assim a gente vai É isso Que fica bom igual Vocês já comeram Salame frito? Que é uma coisa bem boa Os gringos Quem tem cachorro Gostam bastante Polenta Frita ou polenta Abrissolada Na chapa E salame Daí botou o salame Nós já vamos colocar a carne aqui Aquele cheadão Olha que coisa Meu Deus do céu Eu não deixei o salame fritar muito Sozinho Porque senão Ele vai acabar ficando duro Demais Ele já é duro Ele já é duro Aí se ele fritar muito sozinho Ele vai Vai grudar tudo Vai ficar duro demais Coloca um pouquinho mais de azeite Baixar um pouco o fogo O fogo não precisa muito de olhento Porque eu disse que já é uma coisa que esquenta bastante Para deixar o fogo muito alto Para deixar o fogo muito alto Acaba Tudo vai estragar a sua comida Isso aqui vai ser só servido com arroz branco Comida bem simples Só temos inventando um pouco de moça Tem sangelo ali também Que a gente vai ficar esquentando Um pouquinho de pimenta Aí a gente vai pegar Vai fritar bem fritinha essa comida aqui Essa carne, esse salame com cebola e tomate E depois a gente vai retirar ela com pratinho separado Vai deixar só o caldo dela aqui Para refogar o repolho Tá bom? Então conforme ele vai fazendo a gente vê Agora nós vamos Já, amor? Vamos entrar com a cebola Isso aqui não é que nem o entreveiro Isso aqui é diferente Isso aqui a cebola vai desmanchar um pouco O entreveiro que a gente gosta É que a cebola fique grandona Isso aqui é Vamos colocar ele aqui Um pouquinho que se escondeu aqui embaixo Não tem problema não Pois ele vai Pode misturar sem medo agora Hum, pensa no cheirinho gostoso O povo vai trabalhando Mas eu quero botar uma coisa Muito especial Obrigado Tchimitubi Coisa linda Pipeiro completo Calabresa, pimenta Tem de tudo aí dentro Isso aí galera Agora nós vamos esperar dar uma corzinha Daqui um pouco a gente volta Vamos colocar o colorau agora galera Para dar aquela corzinha Para botar a gosto Para ver que cada um gosta de um jeito A comida que a minha mãe fazia em uma versão diferente Ela fritava e fazia na panela mesmo Como a gente gosta de enfeitar e dar uma floreada A gente faz aqui no disco que é mais bonito E o pessoal se acha mais bonito também Quando vai procurar na internet Ninguém procura muito refogado na panela E no disco vai ser novidade Comida muito bonita E muito cheirosa É aquele negócio né Se tu não tiver preguiça Tu faz cardápio do restaurante francês É isso aí Mas a comida brasileira é muito boa O pobre é um ser que você reinventa Cada dia que passa Vamos botar um pouquinho de vinagre balsâmico Para dar uma temperadinha Agora nós vamos entrar com o red, tomate Como é que o Cariano fala o pimento vermelho? Não sei Mas eu acho que é Olha que chique Olha que colorido, bonito Uma vez para mim usar a colher de pau Mas só a colher de pau eu não consigo Tem que aprender com as meninas aí do grupo Como é que você faz isso Porque o homem tem que sentir garantia Se eu só vou jogar de pau eu não consigo Sabe galera? Para não grudar muito Pega e bota um fiozinho de água E deixa cozinhando agora Tá? Com pouco a gente volta Olha aí galera Fritou bem, refogou um pouquinho ali O que nós vamos fazer agora? Agora entra o prato principal Parece muito, mas isso aqui vai diminuir muito Sem medo de ser feliz com o repolho Só que se tiver problema com bomba com o maridão Tiver problema de bombas caseiras Se fizer isso aqui não faz o ovo cozido pelo amor de Deus Ah não, ovo não Tava controlado no vinho do marido aí Na caipirinha porque o prato é bombástico É bombástico Que bom então né pessoal Eu vou dar uma desligadinha e deixar dar uma refogadinha Que da pouco a gente volta Tá pessoal Ali né, daí nós podemos botar o sal a gosto Não muito, não exagera Tá? Bota o equivalente a uma colher Colher de sal a bota Eu gosto de espalhar com a mão Que aí tu consegue espalhar certinho Tá galera Depois eu vou botar aqui a linguiça que tá assando no forno Eu vou botar a fritar junto aqui Depois Eita, quem é os vizinhos que vão chegar pra jantar aí hoje? Que a comida tá bom Tá Comida Comida simples né galera Não esquecendo que Só que é uma coisa que geralmente a gente tem em casa A única coisa diferente aqui ó É o mesmo Mas dá pra fazer em qualquer panela Dá pra fazer em qualquer panela Uma frigideira grande Às vezes as pessoas dizem Nossa, faz comida boa Mas não Só não tá com preguiça Não, é a carne de primeira É a carne de segunda Isso aí Daí turma, já deu aquela primeira refogada Daí o que nós vamos fazer agora? Vamos Fazer tudo unidos Venceremos aqui Se tem coisa que o cidadão brasileiro mais gosta É do junto e mistrado Coisa boa Pera que não tá dando pra ficar muito junto e misturado agora né Tô dizendo de pessoas né Só de comida sim né De comida é muito bom É baião de dois É feijão tropeiro É todas as coisas misturadas né É entreveiro Vou fazer um carreteiro pra vocês verem como é que é o negócio Entreveiro aí Feijoada nunca fiz também né Fazer uma couve com bacon Uma hora dessas também Agora que ele tá misturado galera A Simone vai pegar E vai provar o sal Pra mim Vai dar uma ideia Tá bom? Tá bom Se tá bom, tá bom Já não é culpa minha mais Vamos deixar Deixar determinar a cozinhada agora E depois a gente vai botar o temperinho verde Espero que quando vocês fizerem E se vocês fizerem Se gostarem Tem gente que não gosta de repôs Mas Espero que fique bom Então tá aqui turma Tudo prontinho Espero que vocês Tenham gostado desse vídeo de hoje Desculpa qualquer piada indecente Tá Um abraço pra todos Uma outra hora a gente aparece pra conversar Tempero verde Ala churrasqueiro Tá Olha que coisa linda Lindo mesmo Deixa assim por cima Que eu vou bater a foto É isso aí pessoal Não esqueça do joinha Tá bom Ative o sininho de notificação Cada vez que a gente fizer Essas coisas maravilhosas Que vocês vão ser notificados lá Pra Pra ficar bagual Se inscreva no canal É isso aí pessoal Tá bom Deixa o seu joinha aí Que ele é bem merecido Tá Uma boa noite pra vocês E até É isso aí